Fala galera, beleza? Aqui é o Shini Bom, galera, eu tinha gravado uma partida de Brohalla E eu percebi que eu fiquei uns 30 minutos falando sozinho E tô aqui pra regravar o meu áudio na minha partida aqui, beleza? As partidas que eu vou jogar O vídeo é sobre jogando com o personagem de Machado Eu acho que agora eu vou começar a jogar de Ragnar Eu demoro assim pra escolher É, eu peguei o Ragnar aqui Então galera, eu tô regravando o áudio aqui E... É isso, mano Seguinte Comecei com o Ragnar aí, cozinha da hora, né? A cozinha nova aí Uni... Uni azul, eu acho, não sei Tô de catas, né? O vídeo é sobre Machado Mas relaxa que agora eu pego Machado Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto